Fala gente, então, nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o negócio do HD externo para o teu smartphone no caso, porque você vai no caminho e vai tirar várias fotos, vai fazer vídeos, tudo isso aí mas vai chegar uma hora que o teu telefone, porque o que eu recomendo para o caminho de câmera é o telefone porque as outras câmeras são bem pesadas, tem que levar mais cabo, mais carregador, bateria tu levar teu telefone, tu tem tudo que tu precisa, e os telefones hoje tem a capacidade de fazer vídeo e tirar fotos em muito boa qualidade beleza? Então, o problema é o seguinte, tu vai tirando foto, vai fazendo vídeo, mas chega uma hora que teu iPhone, teu Android já não tem espaço para tirar mais vídeo, fazer mais vídeo e tirar mais fotos então o que tu faz? Existem gente, tecnologia é muito boa hoje em dia, existem HD externo para iPhone para Android, que funciona com Bluetooth ou com wireless, beleza? Então, eu vou te mostrar dois nesse vídeo e vou te falar qual o melhor e porquê Então, o primeiro é esse aqui, é um da Kingston, certo? Então, esse aqui, ele não tem uma memória interna, simplesmente tu tem que ter uma memória pequena, assim que nesse aqui SD, tu coloca aqui dentro e pronto, tu liga ele, tu baixa um aplicativo no teu iPhone, no teu Android, tu baixa um aplicativo desse dispositivo aqui e ele vai se conectar com esse cara Então, todas as tuas fotos, teus vídeos vão nessa memória que está aqui, que a gente colocou Então, a vantagem, gente, é que tu consegue ter várias memórias dessa e ir colocando Encheu isso aqui? Compra outra ou tipo, leva mais uma, é bem baratinho Coloca aqui, show de bola Outra vantagem disso aqui é que tem uma porta USB Isso aqui é para o carregador e isso aqui é uma porta USB Então, nessa porta USB, tu consegue colocar uma, o Memory Stick Uma memória de USB, um pendrive, certo? Então, se tu tem algum pendrive, que é mais barato ainda Tu coloca aqui, conecta teu celular com isso aqui, manda todas as tuas fotos para o pendrive E pode deletar o teu celular, tem mais espaço para tirar mais foto, mais coisa E a terceira vantagem disso aqui, é que ele também consegue carregar teu celular Certo? Então, tu conecta aqui teu iPhone, teu Android Nessa porta USB, conecta pelo carro e ele vai carregar o teu celular Então, tipo, se tu não tem uma tomada, tu precisa de carregar Boa opção O único problema é o seguinte Eu testei bastante O aplicativo não é bem estável Então, ele fecha às vezes, ele tem alguns erros E, se eu coloco a memória aqui Eu tenho todas as minhas fotos do Caminho de Santiago aqui Aí eu coloco Se der pau no aplicativo de telefone Todas as fotos e vídeos disso aqui são deletadas Isso é um problema, né? Então, é por isso e motivo que eu não recomendo isso aqui Entendeu? Essa marca aqui, esse dispositivo especificamente Está aqui Ele não é tão recomendado nesse momento Talvez no futuro eles lancem um update para o aplicativo Sei lá, que vai ser melhor Mas nesse momento, não vale a pena A segunda opção, que é bem boa Um pouquinho mais caro Isso aqui eu paguei 27 dólares Esse aqui, ó Isso aqui eu paguei 27 dólares Aqui nos Estados Unidos, na Amazon Esse aqui É da Sundisk Isso aqui é um espetáculo É super pequeno É muito pequeno Então, isso aqui, gente É muito leve também Espetacular para levar na mochila No caminho Por que eu gosto disso aqui? Número 1 Tem 64 gigas dentro disso aqui Certo? Então, é um HD externo Tu carrega Com o cabozinho aqui Na tomada Ele em 2 horas Ele está totalmente carregado A bateria dele aguanta 8 horas De streaming De vídeo de alta qualidade Então, na verdade Isso aqui se usa muito para filme também Tipo, se tem filme Tu coloca tudo aqui E tu pode ter até 8 dispositivos Acho que são 8 ou 5 Deixa eu ver Pode ter 8 dispositivos Tipo, 8 iPhones 8 iPads Computador Ao mesmo tempo Fazendo streaming De vídeo de alta qualidade E com esses 8 Ele dura 8 horas A bateria Então, tipo A bateria é bem poderosa 64 gigas dentro disso aqui E É É muito bom Funciona também assim Tu baixa um aplicativo No teu celular No teu iPad Sei lá E Tu Ele conecta no aplicativo E tu manda todas as tuas fotos Do teu dispositivo Para cá Também se tu quiser levar Música Vídeos Coisas assim Tu pode colocar na memória dele E no caminho Tu consegue assistir O que tu tiver aqui dentro No teu celular Por até 8 horas A outra coisa boa É que o aplicativo dele Gente Tem um marcador de bateria Aqui tem um leite também Uma luz Que indica se Está conectado E se Bateria está boa Mas o aplicativo Ele diz a porcentagem Tipo Ah Tanto porcento E a memória também Tanto porcento da memória Está ocupada Mas 64 gigas Talvez é pouco Porque a gente vai tirar Muitas fotos Vamos fazer muitos vídeos No caminho E se acabar Isso que eu mais gosto ainda Por quê? Porque aqui tem uma porta Se tu tiver uma memória SD Tu coloca aqui dentro E pronto Então tu tem na verdade Tem capacidade ilimitada Tipo tem 64 aqui No HD dele Mas tem uma capacidade ilimitada Porque tu pode colocar Ilimitada A quantidade Dessas memórias pequenas Aqui Da SD Certo? O máximo que ele aceita É 128 Então o teu cartão Tem que ter no máximo 128 Mas tu pode ter Muitos cartões de 128 O de 16 32 64 Sei lá Então isso aqui é bom Eu testei E ela não faz O que esse cara aqui faz Que é deletar as fotos Ela simplesmente Ela tem alguns erros No aplicativo Dá pau Fecha as vezes Mas as fotos Não são deletadas Não dá erro Então isso é muito bom Outra coisa também Que ela fala Qual a porcentagem Utilizada Do meu memory card Então tipo Se eu utilizar 50% Ela fala Que tem 50% Utilizada Então sei Quantos passos eu tenho Então conseguiu Me programar Então gente Essa opção aqui É a melhor Eu vou colocar O link dos dois O link da Amazon Da onde eu comprei Esse aqui Eu paguei 119 dólares Tem uma versão Mais barata Que custa Que é de 32 gigas Também tipo 32 gigas Também é bom Se não for suficiente Tu compra as memórias Que são bem mais baratas Do que o HD externo E tu consegue ampliar A capacidade de armazenamento Eu vou colocar os links No blog Meucaminhosantiago.com Se tu tem Qualquer outra pergunta Sobre o caminho Sobre qualquer coisa Vai no Meucaminhosantiago.com E tem um link lá Que é Envia a sua pergunta Tu manda a tua pergunta Eu vou responder Com muito prazer E compartilha Esse vídeo Gente Curte esse vídeo Compartilha Para a gente Convencer mais pessoas A fazer o caminho Que é uma experiência Maravilhosa E se prepara Compra teu HD externo Vale a pena Um pouco caro Tipo 119 dólares É caro Talvez tem outros modelos Que tu pode comprar Pode testar E Tipo Mas é um investimento Que vale a pena Porque vai Guardar todas Tuas lembranças Do caminho Tu vai conseguir tirar Muitas fotos Muitas opções Beleza? Então vai lá no blog Comenta Compartilha E te vejo lá